Rapaz, o técnico do Sampaoli deu uma entrevista ontem, os gatos gordos aqui do Elan, que se preparem, o que é que ele quis dizer? Tá vendo? Olha aí, era o Calderion, Calderion. Imagens de câmeras de segurança registraram um acidente na manhã de hoje na cidade de Guarabira. Uma mulher que estava na garupa de uma moto foi arremessada após ser atingida por um cavalo que atravessou o cruzamento. Olha só, olha, presta atenção. Agora, atenção. Ei, olha. Meu amigo, pelo amor de tá, eu pensei na vida com 63 anos, fazendo 64, que eu já tinha visto de quase tudo ou tudo. Não tem não. Eu nunca imaginei uma cena dessa. Quem imaginaria? Diga aí. Diga aí. Faltou freio de mão no cavalo, foi? Você vê, não derrubou o cara da moto. Muito bem, Emosar. Olha, repete, por favor. O cavalo... O cavalo foi seletivo e cirúrgico. Olha, 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 olha. Rapaz, não derrubou. Meu amigo, é um em um milhão. Olha, não tocou na moto, não tocou na moto. Pode ver que a moto saiu sem... Olha, será que o cavalo vai ser autuado, hein? O flagrante tá ali, tá aí? Será? Meu amigo... Olha, olha, observe, olha. Olha, olha, observe, olha. Rapaz. Maurício, já fiz uma dessa, Maurício? Tá virando, né? Nem eu. E graças a Deus que ali... A lesão foi mínima, né? Ó. Meu amigo... Observe, isso aí vai entrar pro Gamesbook. Não tocou na moto, ó. De novo, lá vem, ó. Oxe, tem outro cavalo? Esse é o primeiro, eu pensei que era um... Não, aí vem o outro. E cadê o outro cavalo, ó? Será que ele tava brincando de pega-pega, hein? Ou esse aí tava tentando pegar... Peraí, peraí. Não, né? Será?